Todo dia é dia, toda hora é hora de saber que esse mundo é seu Se você for amigo e companheiro, com alegria e imaginação Vivendo e sorrindo, criando e rindo, será muito feliz e todos serão também Olá crianças, tudo bem? Então, estamos mais uma vez na nossa aula de informática Então vamos lá, o nosso dado mágico vai nos ajudar a descobrir a aula de hoje, ok? Vamos começar? Então, é hora de aprender! Então vamos lá, vamos pegar o pote azul, ok? Então vamos ver a pista de hoje da nossa aula? Vamos começar a unidade 3, capítulo 1, página 50 A turma da Mônica surgiu como histórias em quadrinhos Que contam uma anedota dividida em quadros Nesses quadros, observamos os balões de fala Em que são escritos os diálogos ou as expressões das personagens Também podemos observar como forma de balões As metáforas visuais Que são imagens que representam certas expressões ou ações Normal Falar devagar Pensamento Grito Então, vamos pegar agora o pote amarelo, ok? Então vamos lá Na próxima pista de hoje As histórias em quadrinhos Podem fazer rir Contar uma história engraçada Uma história fantástica Uma aventura Temos outros nomes para história em quadrinhos Comics Tiras Tirinhas Quadrinhos Gibi Mangá Veja o vídeo Mônica em Dona de casa Bom dia, mãe O café está pronto? Poxa, não sobrou nada para mim Nem as xícaras Mônica Bom dia, filhinha Está doente, mãe? Estou com dor de cabeça Cadê o papai? Está tomando banho Ai Preciso preparar o café para ele Nada disso Deixa comigo Você sabe fazer café? Não, mas preciso aprender Está tudo aqui Café Açúcar Água Acho que vou aproveitar e sentar os ovos Vou fazer tudo junto Vai tudo para a barriga mesmo Estou hiper atrasado Mônica, o que você está fazendo? Seu café Que gracinha Vocês não acham? O que é isso? Seu café com ovos Bonita essa gravata vermelha Coitadinha Melhor eu comer para que ela não fique chateada Já acabou, pai? Agora vou tirar a mesa E agora vou fazer um chá para a mãe O que é isso, Mônica? Um chazinho para a mamãe Dodói Tá gostoso? É, claro Do que que é? Alho, cebola, laranja e limão Você está piorando Aonde você vai agora? Vou lavar a louça Pronto Acabei com a louça É, eu percebi O que eu faço agora? Por que você não vai brincar com a sua turminha? E deixar você aqui Sozinha? Nunca Vou preparar o almoço Não É que, bem Deu vontade de comer pizza Por que você não liga para o Disque Pizza? Nada disso Eu mesma vou fazer uma pizza no capricho Oh, não Prontinho Hum, está gostosa Do que que é, hein? De iogurte Hum Ah, mãe Que bom que você acordou Você me deu um susto Estou me sentindo uma nova mulher Isso é ótimo Vou tomar um banho e cuidar do jantar Vá brincar, filhinho Você merece Ei, Mônica Vamos brincar de casinha? Ah, não Vamos brincar de outra coisa Já brinquei de casinha demais por hoje Veja como funciona os balões para que a historinha fique bem legal Vamos para a próxima pista? Então vamos lá É hora do dever Que você vai fazer durante a semana E a tia vai corrigir na próxima aula Tudo bem? Página 50 Na atividade 1 Você vai relacionar os nomes às imagens O que é revista O que é livro didático O que é conto O que é história em quadrinhos Página 51 Vamos fazer as atividades 2, 4 e 5 Na atividade 2 Escreva os outros nomes para histórias em quadrinhos Na atividade 4 Com a ajuda do seu responsável Procure um jornal Uma história em quadrinhos curta Recorte e cole no espaço em branco do seu livro didático Na atividade 5 Escreva o nome do elemento ilustrado O que representa a paixão O grito O choro E o pensamento Ok, crianças? Então Espero que tenha ajudado hoje Na nossa aula de informática Até a próxima aula E um super beijo Tchau! Todo dia é dia Toda hora é hora De saber que esse mundo é seu Se você for amigo e companheiro Com alegria e imaginação Vivendo e sorrindo Criando e rindo Será muito feliz E todos Serão também Tchau! 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 Obrigado.